Eu tô saindo preso porque eu tô querendo levar comida pro meu filho, velho. Porque eu tô lutando contra o meu direito, velho. Porque eu tô levando comida pro meu filho. É isso, velho. É revoltante, pô. É cruel, gente. É revoltante. Gente, tão revoltante que acabou de acontecer aqui na loja da Dom Luiz. Vieram pessoas da vigilância sanitária. Gente, tô assim que eu tava chorando. Vigilância sanitária, polícia, todos entraram aqui na loja. Só faltaram derrubar a porta, batendo. A loja fechada, como vocês veem aqui, toda adesivada. Toda adesivada. Que tem um adesivo dizendo que a gente tá só delivery. É autuando dizendo que nós estávamos funcionando. Nós não estamos funcionando. Estamos no delivery. Falamos isso, mas parece que você tá falando com porta. Que ninguém lhe ouve, lhe entende. Até o policial que tava aqui era super educado, super cordial. E eu agradeço. Mas isso é muito revoltante. Porque se a gente tá aqui é pra manter a honra dos nossos compromissos. Dos nossos funcionários. E de tanta coisa que tem por trás de uma empresa. Porque eu estou com cinco lojas fechadas. Só essa trabalhando com delivery. Então é muito revoltante. Assim, o que é que é essencial? A gente tá aqui seguindo todos os protocolos. Com todo o cuidado do mundo. O tempo todo com álcool. Olha o tamanho do álcool que eu ando. Álcool. Máscara. A gente não tira máscara nem aqui. Pra não ter perigo de eu passar pra dois funcionários. E eles passarem pra gente. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Pra falar o que é que é essencial, Camilo Sarto. O que é que é essencial pra vocês. Eu não sou contra governo. Eu não sou contra ninguém. Eu só sou a favor da vida. E eu tô aqui lutando pelas nossas vidas. A gente tem todo o cuidado do mundo. Seguindo todos os protocolos. E aí o que é que acontece? Eu não entendo de verdade.